Mas vai te dar o carinho se não me chupenga, viu bebê? Passa a cor pra alguém. Dá uma pão pintadinha no pandeiro do PA. Por favor. No B. Sim, vai bebê. Não quero ouvir o récord. Vamos ser ponteiro pra cor. Estão aqui na praia? Não? Pode tocar não, chuchu. Um, dois, três, quatro. Eu aposto. A gente flui em paz. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Amém. 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 Amém.